Abertura 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 Quantas promessas Jorámos E a quantas juras faltei Quantas verdades Gritámos Que eram mentiras Eu sei Entre roteiras em flor, nenhum de nós esqueceu Essa janela de amor, onde o nosso amor nasceu Não mais ouvirás em ti nossa voz, janela que estás tão longe de nós Rosura singela de tanta amizade, agora é janela da nossa soltar Rosura singela de tanta amizade, agora é janela da nossa soltar Não mais ouvirás em ti nossa voz, janela que estás tão longe de nós Rosura singela de tanta amizade, agora é janela da nossa soltar Rosura singela de tanta amizade, agora é janela da nossa soltar A CIDADE NO BRASIL